Música Multa administrativa por infração ambiental independe de prévia aplicação de advertência decide a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça Em julgamento de recurso repetitivo tema 1159, a primeira sessão fixou a seguinte tese A validade das multas administrativas por infração ambiental previstas na lei 9.605 de 1998 independe da prévia aplicação da penalidade de advertência Segundo a relatora, a ministra Regina Helena Costa deve se adotar na interpretação das normas ambientais a perspectiva da máxima proteção ao meio ambiente A ministra lembrou que a lei 9.605 de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas sobre o tema não estabeleceu nenhuma ordem hierárquica entre as penalidades e não há nenhuma previsão legal expressa que condicione a breve imposição da penalidade de advertência para que seja considerada válida a aplicação de multa ao infrator ambiental A relatora observou ainda que a aplicação direta da multa nos casos mais graves incentiva o cumprimento voluntário das leis e dos regulamentos ambientais pois a punição financeira é mais eficaz para desencorajar a prática de novas agressões ao meio ambiente Já a penalidade de advertência tem caráter fundamentalmente educativo Música